Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E nesse vídeo eu vou compartilhar com você algumas estratégias bem simples, mas poderosas para você fazer muitas vendas como afiliado, trabalhando como afiliado. Legal? Só que antes eu vou explicar porque muitos afiliados, principalmente iniciantes, não conseguem vender. Eles trabalham o dia inteiro na internet, se esforçam, gastam muito tempo e energia e não conseguem vender. Na verdade são vários erros que eles estão cometendo e se você comete esse erro, você vai parar, você vai entender como você pode realmente trabalhar como afiliado, o que você precisa fazer na internet profissionalmente para fazer vendas. Beleza? Se por acaso também você já cometeu esses erros, que eu vou comentar agora, vou explicar agora, e hoje você trabalha como um afiliado profissional, deixa um comentário aqui, deixa um comentário aqui se você faz isso e eu, porque geralmente quem está iniciando comete esses erros. Eu cometi, eu acho que se você é iniciante, você está cometendo, mas qualquer coisa você deixa aqui no comentário para mim saber. Legal? Se você já é um inscrito no canal, deixa aquele like maroto para poder ajudar o nosso canal aqui. Se você não é inscrito, se inscreva agora e aí ativa o sininho para você receber as notificações e ficar sabendo aí cada vez que eu enviar um novo vídeo. Legal? Bom, então vamos lá, vamos falar dos erros que a maioria, a maioria não, acho que todos os afiliados iniciantes cometem. Eles trabalham demais na internet, se esforçam, gastam tempo e energia e não conseguem vender. O primeiro erro, a primeira estratégia errada que geralmente os afiliados fazem é o que? É tentar vender em grupos, grupos de Facebook. Geralmente o afiliado iniciante vai lá nas plataformas de comercialização de infoprodutos, cadastra gratuitamente, pega um link e vai nos grupos, muitos grupos, eles vão nos grupos, porque tem muitas pessoas, milhares de pessoas no grupo, então ele acredita que se ele chegar lá e fizer um spam, fazer aquela oferta daquele produto, daquele serviço para aquele monte de pessoas, alguém vai comprar. Infelizmente isso não dá resultado, tá bom? Se você faz isso, para com isso e presta atenção e aprenda o que eu vou te explicar para você fazer e você conseguir gerar muitas vendas, tá bom? Então o primeiro erro é esse, é divulgar, sair divulgando links de afiliados de qualquer jeito aí nos grupos, né? Isso não é legal, isso aí não gera resultado, tá bom? Se você está fazendo isso, para imediatamente, legal? Vou falar de um segundo erro, o segundo erro comum que muitos afiliados fazem e não gera resultados. É o que? É simplesmente ficar postando, né? Links de afiliado em vídeos do YouTube. Olha só, só para você ter uma ideia, se você pesquisar aqui nos meus vídeos aqui, se você for analisar, não tem nenhum spam. Por quê? Porque quando a pessoa faz spam nos vídeos, faz oferta nos vídeos, elas vão lá, comenta e faz um spam no vídeo. Automaticamente o algoritmo do YouTube, né? A inteligência artificial já sabe que aquilo é um spam e aí manda para a caixa de spam, ninguém vê, ninguém vê, nem eu que sou o dono do canal, eu vejo, porque vai lá para o spam, ninguém vê, então isso aí é gasto de energia, gasto de tempo perdido. Então se você é uma dessas pessoas que vive fazendo spam aí, fazendo propaganda nos comentários do vídeo do YouTube, não faça, que não dá certo. Outro erro bobo também, outro erro comum que muitos afiliados iniciantes fazem é fazer esse tipo de spam nos anúncios das pessoas, né? Nos posts lá do Facebook, de repente eu faço um anúncio, várias pessoas fazem anúncio e a pessoa vai lá e no próprio anúncio, né? Ela vai lá e no comentário ela deixa lá um link de afiliado. Isso é muito ruim, cara, isso é muito ruim porque não gera resultado. Além de não gerar resultado, você como afiliado está correndo um grande risco de ser banido pelo dono do produto, porque nenhum dono do produto aceita isso, nenhum infoprodutor, nenhum infoprodutor aceita fazer spam, beleza? Mais um erro comum que muitos afiliados fazem e nos blogs, né? Eles vão em vários blogs para poder fazer o que? Fazer spam, ofertar também nos blogs, né? Deixar lá, ver ele deixar um comentário e deixar lá um link, um link para o site dele, para a página de descrição dele, o próprio link lá, quando você vai fazer um comentário, você coloca seu nome, seu e-mail e o link do seu site, né? Gerar um backlink, que é que eles fazem, simplesmente eles não estão nem aí. É simplesmente uma mensagem automática. Vai lá e clica aqui para você comprar, para você ganhar dinheiro, para você fazer qualquer coisa e isso não dá certo, né? Provavelmente, se você já fez isso, se você já é um afiliado profissional, você deve ter feito isso. Você viu que não deu certo e acabou aprendendo e hoje em dia você é um afiliado profissional. E se você continua fazendo isso, é porque você não é um afiliado profissional ainda. Então, para de perder tempo com essa porcaria. Outro erro comum, comum, que geralmente as pessoas estão fazendo muito hoje em dia, muito, 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 é tentar vender no direct do Instagram. Gente, isso é a maior besteira do mundo, né? Não é assim que... Ah, Jodão, mas tem muitas pessoas que estão vendendo. Tudo bem, o Instagram, ele é uma ferramenta que é possível fazer vendas, mas não assim, quando a pessoa acaba adicionando você, às vezes a pessoa nem te adiciona, nem te segue e você vai lá no direct e pum, já manda lá uma oferta. Ou senão, se a pessoa te adiciona, porque de repente gostou de algum conteúdo seu lá, alguma coisa que ela viu lá no seu Instagram, que fez ela... Eu vou seguir esse cara, isso aqui é bacana. A primeira mensagem que a pessoa recebe no direct é uma mensagem de propaganda, de anúncio, uma mensagem automática de uma propaganda. Em vez da pessoa mandar uma mensagem falando quem é ela, falando do trabalho dela, né? Se explicando, falando, olha, é legal você ter... Tá me seguindo, muito bacana, muito obrigado. Eu tenho um conteúdo ali, eu tenho outro conteúdo aqui, se precisar da minha ajuda. Se relacionar no direct, a pessoa vai simplesmente, faz uma oferta. Isso também não funciona, galera. Não funciona. Então, não cometa esses erros bobo, tá? Bobo que a maioria dos afiliados iniciantes cometem. Quer ver outro erro bobo também? A pessoa ir lá no Facebook, criar um perfil no Facebook e começar todos os dias lá a fazer oferta, fazer oferta, fazer oferta, fazer oferta. Isso também não funciona. Isso não é profissional, cara. Não é. Se você faz isso, para com essa porcaria. Não perde seu tempo, sua energia fazendo assim. Legal? Agora eu vou compartilhar com você, agora que você já sabe o que você não pode fazer como afiliado, né? Isso aí é coisa de afiliado iniciante, afiliado amador, afiliado que não tem nenhuma experiência. Eu vou compartilhar com você aqui algumas estratégias bem simples, bem simples, simples, simples que você pode fazer. Algumas até gratuitas que vai te gerar ótimos resultados, vai fazer você vender profissionalmente como afiliado. Legal? A primeira estratégia é você simplesmente criar um mini site. Beleza? O que é um mini site? Um mini site é como se fosse um mini blog. Um site com uma, duas ou três páginas no máximo. Um site com... Você cria um mini site, você registra um domínio, contrata uma hospedagem, você pode criar vários mini sites de vários produtos com uma mesma hospedagem. Olha que legal. Olha que bacana. De repente você vai lá e registra seu domínio. Por exemplo, vamos imaginar, jordomofelix.com. Legal? Show de bola. Você nem precisa registrar o domínio com o nome do produto. Muitas pessoas ensinam isso por causa de SEO. Não tem nada a ver. O nome do domínio não tem influência nenhuma. Há 10 anos atrás, o nome do domínio influenciava muito nas pesquisas, nas buscas, nos mecanismos de busca. Hoje em dia não influencia mais nada. Realmente são mais de 200 critérios que o Google usa para poder ranquear um conteúdo. Então você registra um domínio, contrata uma hospedagem, já dá um conto quanto é para registrar um domínio. Cara, R$5, dependendo de onde você for registrar. R$10, R$20 por ano. Por ano. Beleza? Já dá um conto quanto é para contratar uma hospedagem. R$20. É muito baratinho. Então você vai investir um pouquinho, uma requinha, e você vai conseguir ter ótimo resultado. Você vai criar lá o seu mini site, uma página. Esse mini site, ele praticamente é o quê? É um review do produto que você está promovendo. Então vamos imaginar. Eu tenho o produto, eu tenho o e-book Copyright, que é o meu e-book, e tenho o meu curso Negócio Digital Milionário. Vamos dizer que você é meu afiliado. Você vai vender o meu produto. O que você faz? Você vai fazer esse mini site, você vai fazer um review falando, explicando como se fosse uma página de venda. Claro, você vai usar uma persuasão, você vai usar bastante cópia ali nessa página, nesse mini site, para falar do produto. Por quê? Porque muitas pessoas estão procurando esses produtos. Você vai vender para o último momento do avatar. Você não vai vender para aquela pessoa que não conhece o produto, que não conhece o Jordão. Pelo contrário, você vai vender para as pessoas que já conhecem o produto, que já ouviram falar, que conhecem o Jordão Félix, que estão ali com o cartão na mão. Que estão ali postergando a compra. Então você vai criar esse mini site, as pessoas vão buscar. Ah, o negócio digital milionário realmente funciona? Jordão Félix é um bom produtor? Jordão Félix dá suporte? Esses tipos de pesquisa no Google. E elas vão achar esse seu site lá. Seu site vai estar lá, porque você vai fazer a otimização para esse mecanismo de busca. E aí a pessoa vai comprar. Vai comprar através do seu site. Você investiu uma requinha e você vai fazer vendas. Imagina se você fizer uma venda do meu produto. Que custa R$697. Você ganha 40% de comissão. Só uma comissão vai pagar aí vários meses de hospedagem do seu site, do seu mini site. Então é muito fácil, é muito simples. Não faça isso. Tudo bem, você precisa aprender várias técnicas de SEO. Mas aí no YouTube, cara, no YouTube tem tudo. Se você pesquisar sobre técnicas de SEO, você vai aprender muito. No YouTube, em blogs, você aprende, você consegue otimizar o seu site para deixar ele lá disponível para os mecanismos de busca. Agora, outra opção profissional para você fazer muitas vendas como afiliado. E essa você não vai investir nada. Com o mini site você vai fazer um pequeno investimento. Mas essa aqui você não vai investir nada. O que é o quê? É você simplesmente criar um canal no YouTube. Você trabalhar profissionalmente com o YouTube. Simplesmente fazendo reviews de produto. Você não vai criar um canal de autoridade. Não é um canal de autoridade. É um canal para fazer review de produtos. Simplesmente você vai fazer review dos produtos. Vai falar dos produtos que você promove. E você não precisa nem... Muitas pessoas fazem assim. Para mim poder falar do produto, eu tenho que comprar o produto. É interessante que você faça isso. Se você tiver condições de você comprar o produto, nem que seja mais barato, trocar ideia com o infoprodutor. Falar, olha, eu preciso fazer um review aí. Você me concede o acesso para me fazer uma videoaula do review. Para falar do teu produto, que eu sou afiliado. Ou você me vende ele com um desconto. Ou de repente você até compra ele pelo preço cheio, pelo preço normal. De repente você nem compra ele. Por que é interessante que você tenha um produto? Porque aí você fala com mais propriedade. Entendeu? Você fala com mais verdade. Porque aí você vai saber 100% do que é aquele produto. Mas mesmo assim, mesmo se você não comprar o produto, só que você analisar, você entra em contato com o produtor. Você pergunta para o produtor sobre o produto. Você olha a página de venda do produto. Você entra em contato com os alunos do produto, do curso. Por exemplo, se for um curso, você entra em contato com os alunos. Você pergunta para os alunos sobre esse curso. Se é bom. Qual é a coisa melhor que tem nesse produto, nesse curso. Se a pessoa tem resultado. E aí você vai criar um review profissional desse produto, de vários produtos. São pequenos vídeos. Vídeos falando desse produto. Beleza? Ou se não, o que você pode fazer? Ao invés de você fazer esse mente review, o que você faz? Você cria o seu canal. Cria um canal de conteúdo. Então, por exemplo, você vai falar sobre... Vamos imaginar que você é meu afiliado. Você é afiliado lá do e-book Copyright. Legal. Você vai compartilhar. Você vai gravar um vídeo. Compartilhando algumas técnicas de copy. Beleza? Explicando o que é copy. Como é que funciona o copy. Porque quem sabe Copyright vende mais. Todo mundo que usa técnicas de copy vende muito mais. Ganha muito mais dinheiro. E no final do vídeo, você vai fazer a oferta. Se você quiser saber mais sobre o copy, o e-book Copyright do Jordão Félix ensina assim, assim, assim. E você faz a oferta. Você está trabalhando no YouTube, vendendo infoprodutos. Trabalhando como afiliado. E sem investir em nenhum tostão. Você ainda pode criar um grupo no Telegram, que é gratuito. Um grupo no WhatsApp, que é gratuito também. Para você se conectar com as pessoas. Não para você fazer spam. Não para você simplesmente mandar oferta. Mas para você compartilhar o seu conhecimento. Compartilhar dicas. Compartilhar informações. Você pode usar o Instagram profissionalmente. Para poder compartilhar dicas, informações. As pessoas vão te seguir. Porque gostam do seu conteúdo. E aí você se relaciona com ela no direct. E não tenta vender assim. Não tenta empurrar uma venda. Beleza? Então, dessas formas. Você consegue trabalhar profissionalmente como afiliado. E consegue ganhar muito dinheiro. Acredite. Tem muitas pessoas ganhando muito dinheiro. Simplesmente com o YouTube. Simplesmente com um mini site. Você nem precisa criar toda uma estrutura. Criar blog. Criar... Fazer anúncio. Criar e-mail marketing. Não é necessário. Você consegue vender bem. Legal. Claro, você não vai ganhar muito dinheiro. Mas pelo menos você consegue vender. Aplicando essas estratégias simples. Sem fazer spam. Legal? Então é isso aí. Se você gostou do vídeo. Deixa aquele like maroto. Para poder ajudar o canal. Se você é inscrito. Se você não é inscrito. Se inscreva no canal. E poder receber outros vídeos. Assina lá. Ativa o sininho. Para poder receber os outros vídeos. Que a gente vai estar postando para vocês. Durante a semana. Legal? Um abraço. E até a próxima vez.